Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 5, Estendendo os Triunfos da Cruz Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos, capítulo 8, verso 32. Quando essa dádiva maravilhosa e preciosa foi concedida, todo o universo celestial foi desafiado num enorme esforço para compreender o insondável amor de Deus e para despertar nos corações humanos uma gratidão proporcional ao valor da dádiva. Nós, para quem Cristo deu a sua vida, ficaremos divididos entre duas opiniões? Dedicaremos a Deus somente uma pequena parte da capacidade e poder que Ele nos emprestou? Como podemos fazer isso quando sabemos que Ele, como comandante de todo o céu, colocou de lado suas vestes de coroa real e, compreendendo a raça humana desesperada, veio à Terra assumindo a natureza humana para tornar possível unir nossa humanidade com sua divindade? Ele se tornou pobre para que pudéssemos possuir o tesouro celestial. Para nós, um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Para nos salvar, foi descendo de humilhação em humilhação, até que Ele, o divino humano, Cristo sofredor, foi levantado sobre a cruz para atrair a si mesmo todos os homens. O Filho de Deus não poderia ter mostrado tão grande condescendência e chegado a um nível tão baixo. Esse é o mistério da piedade, o mistério que tem inspirado agentes celestiais a ministrar à humanidade caída a fim de despertar um profundo interesse pelo plano da salvação. Esse é o mistério que tem comovido todo o céu a se unir com o homem para levar avante o grande plano de Deus para a salvação do mundo arruinado. O trabalho da igreja As agências humanas são comissionadas a trabalhar para levar os triunfos da cruz a todas as partes. Como cabeça da igreja, Cristo tem autoridade para chamar todo aquele que se diz crer nele para seguir o seu exemplo de desprendimento e sacrifício próprio, trabalhando pela conversão daquele sobre quem Satanás e seu vasto exército estão atuando para destruir. O povo de Deus é chamado para marchar sem demora sob a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo. Incessantemente devem continuar sua batalha contra o inimigo, pressionando a luta até os seus portais. A cada um que se ajunta às fileiras mediante a conversão, deve ser designado o seu posto de dever. Cada qual deve estar disposto a ser ou fazer qualquer coisa nessa batalha. Quando os membros da igreja envidarem todos os esforços para levar a mensagem, vivenciarão a alegria do Senhor e alcançarão o êxito. O triunfo vem após decidido esforço. O Espírito Santo Nossa eficiência Cristo em sua capacidade mediadora dá aos seus servos a presença do Espírito Santo. É a eficiência do Espírito que habilita as agências humanas a serem representantes do Redentor na obra de salvar almas. Para nos unir com Cristo nessa atividade, devemos nos colocar sob a influência modeladora do Seu Espírito. Assim, através do poder outorgado, podemos cooperar com o Senhor, unidos com Ele como obreiros na salvação de almas. A todos os que se oferecem ao Senhor para o serviço, sem nada reter para si, é concedido poder para atingir imensuráveis resultados. O Senhor está ligado a um compromisso eterno, de suprir com poder e graça todos que são santificados pela obediência à verdade. Cristo, a quem é dado todo o poder no céu e na terra, coopera favoravelmente com seus representantes, os sinceros que dia após dia participam do pão vivo que desceu do céu. A Igreja da Terra unida com a Igreja do Céu pode realizar todas as coisas. Poder concedido aos apóstolos No dia de Pentecostes, o infinito revelou-se com poder à Igreja. Por intermédio do Espírito Santo, Ele desceu das alturas do céu como um vento impetuoso na casa onde os discípulos estavam reunidos. Foi como se por séculos essa influência estivesse restringida, e então o céu passasse a se regozijar em poder derramar sobre a Igreja as riquezas do poder do Espírito. E sob a influência do Espírito, as palavras de penitência e confissão se misturaram com cânticos de louvor por pecados perdoados. Palavras de agradecimento e de profecia foram ouvidas. Todo o céu se curvou para observar e adorar a sabedoria sem igual e incompreensível amor. Perdidos em maravilhas, os apóstolos e discípulos exclamaram, Nisto está o amor. 1 João 4, verso 10 Eles se apossaram da dádiva distribuída. O que aconteceu? Milhares se converteram num dia. A espada do Espírito, novamente afiada com poder e banhada por raios do céu, rompeu sobre os descrentes. O coração dos apóstolos estava repleto de uma benevolência tão profunda, mas tão profunda, que os imperiu a testificar até os confins da terra. Deus os proibiu de gloriar-se a não ser na salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Encheram-se de intenso interesse em ajudar a acrescentar à igreja os que deveriam ser salvos. Convidaram os crentes a se levantar e fazer sua parte, para que todas as nações pudessem ouvir a verdade e a terra encher-se da glória do Senhor. O mesmo poder deve ser revelado hoje. Pela graça de Cristo, os apóstolos foram feitos o que eram. Foi sincera devoção, humildade e fervente oração o que os levou à íntima comunhão com Ele. Assentaram-se com Ele nos lugares celestiais. Compreenderam a enormidade do débito para com Ele. Mediante perseverante e fervorosa oração, obtiveram a dotação do Espírito Santo e saíram carregados com o fardo da salvação de almas, cheios de zelo para estender os triunfos da cruz. E com seus esforços, muitas pessoas foram trazidas das trevas para a luz, e diversas igrejas foram estabelecidas. Seremos menos fervorosos do que os apóstolos? Não haveremos de fundamentados em fé viva, reclamar as promessas que os levaram a dar profundeza de seu ser, implorar ao Senhor Jesus o cumprimento de sua palavra, pedi e recebereis. João capítulo 16, verso 24 Não virá o Espírito de Deus hoje, em resposta a oração fervorosa e perseverante, suprindo de poder os homens? Não está Deus hoje dizendo aos seus obreiros que oram, que confiam e creem, que estão abrindo as Escrituras aos ignorantes da verdade, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Mateus capítulo 28, verso 20 Por que então a igreja é tão fraca e tão pouco espiritual? Assim como os discípulos se encheram do poder do Espírito e saíram para proclamar o Evangelho, também hoje os servos de Deus devem fazer o mesmo. Cheios de um desejo altruísta de dar a mensagem de misericórdia, aqueles que estão nas trevas do erro e descrença, devemos tomar o trabalho do Senhor. Deu-nos a parte que nos cabe realizar em cooperação com Ele, e também internecerá o coração dos descrentes para levarem avante o seu trabalho nas regiões mais distantes. Muitos já estão recebendo o Espírito Santo, e não demorará muito quando o caminho será bloqueado por desatenta indiferença. Para que foi registrar a história da obra dos discípulos, trabalhando com santo zelo, animados e vitalizados pelo Espírito Santo, se não para que hoje o povo do Senhor obtivesse inspiração para por ele trabalhar ardorosamente? O que o Senhor fez por seu povo naquele tempo é igualmente ou mais necessário que faça pelos seus na atualidade. Tudo o que os apóstolos realizaram deve hoje repetir cada membro da igreja. E nós devemos trabalhar com tanto mais fervor e ser acompanhados do Espírito Santo em medida tanto maior, pois o aumento da impiedade exige um mais decidido apelo ao arrependimento. Em quem a luz da verdade presente está brilhando, deve existir compaixão por aqueles que estão nas trevas. A luz de todos os crentes deve refletir raios claros e distintos. Ele está esperando que hoje seja realizado um trabalho semelhante ao que o Senhor fez através de seus comissionados mensageiros após o Pentecostes. Nesse tempo, quando chegar o fim de todas as coisas, não deveria o zelo da igreja ser ainda maior do que aconteceu na igreja primitiva? O zelo pela glória de Deus levou os discípulos a dar testemunho da verdade com um extraordinário poder? Não deveria esse zelo incendiar nosso coração com o desejo de contar a história do amor divino, de Cristo crucificado? Não deveria o poder de Deus ser ainda mais poderosamente revelado hoje do que no tempo dos apóstolos? O que é isso?